Quem construiu a paisagem do vinho? Essa pergunta aqui nos remete a um nome muito conhecido no mundo dos vinhos. É o terroir. Afinal de contas, o terroir não é simplesmente o solo, o clima, a terra, a variedade de uva, mas também a interferência humana. A mão dos homens no solo. O que eles fazem para conduzir as videiras para produzir uvas para os nossos vinhos? Interessante isso, não é mesmo? Afinal de contas, isso faz parte do conceito de cultura do mundo dos vinhos. E eu tenho como te ajudar se você quer entrar aqui no mundo dos vinhos comigo e saber mais sobre isso. Eu tenho um curso à medida que vai te ensinar muito sobre a questão da cultura, da história, da geografia. Lógico que também vai te ensinar sobre produção, vai te ensinar sobre técnicas, técnicas de degustação, técnicas de serviço e sobre consumo. Sua relação com o vinho e vinho e saúde. Eu falo de um curso completo sobre o mundo dos vinhos. O nome do curso é Vinho Saber Beber. E se você tem interesse em vir comigo e saber mais sobre esse mundo de encanto, clique aqui embaixo nesse link em Saiba Mais e venha comigo. O curso é Vinho Saber Beber. Legenda Adriana Zanotto